E aí, mano, consegui resolver o bagulho no meu banco aqui, velho, tinha que depositar 100 mil, velho, na conta ali, mas tá de boa, a gerente já foi ali resolver os bagulho e falou que amanhã mesmo já me dá um, um, uma notícia se deu certo ou não, cara, que essa conta já tava, tinha valor devendo nela, né, mano, ainda bem que os caras conseguiam resolver, né, mano, cê é louco, não dá aquele dinheiro lá que a, que a localiza pagou, já caiu pra conta, agora é isso tudo, fi. Pegar a, ai, a braba ali, mano, cê tá louco, velho, mano, preciso ajustar ela urgente, mano, preciso baixar um pouco mais a traseira, tá vendo como que a traseira tá mais alta que a dianteira, ó, preciso dar mais um tapinha na traseira, arrancar aquela bolota ali do capô e ver se eu pinto ou ploto ela de outra cor, né, mano, mas olha isso aí, o bagulho da hora, mano, deixa nos comentários aí qual cor que a gente pode tá pintando essa braba aqui, eixi, quem tá me ligando aqui, deixa eu ver aqui, é, deixa eu entender aqui, peraí, alô? Fala, alô. Fala, fi. Ô, cê tá por onde? Mano, eu tô aqui na praça, vim aqui no banco resolver umas paradas aqui da conta da, da oficina, tá ligado? Demorou, eu tô chegando aí, fica aí. Ai, ai, por quê? Valeu, valeu. Ih, mano, não demorou, vou esperar ele. De noite é dia, parceiro, vai ser só como, ó, aí vem Tom brabo chegar arrastando aqui, ó, o engate chorando, fi, cê é louco, olha aquilo ali. Hum, agora desgramou, hein, vou ter que fazer um trampinho no engate, tá vendo só, ó, eu tenho que baixar uns dois ou três dedos da traseira, e o engate tá um dedo do chão, ó, se eu baixar aqui, vai com o meu engate, vou ter que fazer um trampinho pra poder subir. Mas essa parte do engate aqui, ó, aí vai ficar filiezão. Vou colocar a placa das novas também, né, essa placa é das antigas, fi, vou colocar a placa das novas. Eita, ó, eixou o outro maluco, eita, o outro bateu ali, nossa. E aí, fi? Qual que é a boa que você mandou esperar o C aqui, que eu não tô te entendendo? Moleque, a boa é o quê? Andar de kart. Ah, quem andar de kart? Toda hora a gente andar de kart, mano, tá chapando? Mas, Xibito, sabe, lá na arena, abriu uma pichinha nova. Não, eu tô ligado que lá ele estava construindo a pista, tá ligado? Então, inaugurou, pai. Uai, mas que dia? Inaugurou hoje. Hoje? É. Caraca, eu tava esperando poder levar o Luquinho e o Ximpinho, mas... Eu quero saber se você é bom, você, e eu te desafio pra corrida. Irmão, eu te dou um couro no bagulho lá, fião. Xibito, você vai ficar pra trás e eu não... Para, pá, você vai ficar no chiné, porque o cachorro orou depois, hein, meu irmão? Não, eu não quero chororô, ó, porque aqui, ó, aqui você já fica no chororô, né? Calma que aqui, ó, aí é, que aro que é esse aqui mesmo? 20. Que aro que é aqui mesmo? 22. Então, eu preciso falar alguma coisa? É, mas aqui não cabe 22, amigão. Uai, isso aqui é que eu coloco, se quiser eu vou deixar dessa altura com 26, parceiro. Ah, para, né, Xibito? O bagulho é que enrela no chão. E, ó, sem extensão de filete, tá? Ah, você é louco, esse bagulho de usar a extensão de filete aí, Deus me livre. Deixa eu te falar um bagulho. Vamos descer nesse lugar, então, onde que é? Ah, é lá na arena, né? Pode disparar. Eu vou, vamos descer lá, então, vambora. Vamos precisar colocar um som nessa camarada aqui, fi. Já tá calando e estendido ali, ó, só falta o som usando o bagulho. Vai dar a resenha na brava aqui, ó. Aí, vai na frente aí, Tiago. Eu vou dar a volta que meu carro não passa essa lombada, não. Eita, pior que a verdade, hein, acho que nem o meu ia passar. Vou dar a resenha aqui, fi. Vai ser pra não vir nem a polícia. Se a polícia veio fazendo esse bagulho aqui, fi, é pior, mano. Olha pra que lado que tá indo, a arena é do outro lado, rapaz. Desculpa aí, moça. Deixa o fuso tudo sujo ali, velho. Deixa eu passar aqui, velho. Cadê, tchau, ele aí. Tá indo pra onde, fi? Deve ter que estar com o som zão estralando aí, fi, oi? Vambora, vamos precisar passar a arena aí, fi. Vamos ver quem que é bom mesmo no kart, no bagulho, fi. Ó, chegamos na arena, fi. Ó o som do Tiago estralando lá, fi. Aqui era o bagulho de basquete, não, de beisebol. Ou era de basquete? Fiquei, eu nem lembro o que que era aqui, mano. Eu sei que o bagulho ficou um tempão abandonado, tá ligado? Não tinha mais nada aí. Aí parece que compraram, ou foi a prefeitura que fez, eu não sei exatamente, mano. Mas, pelo menos voltou a ter movimento aqui nesses lados aqui, né? Se bem que hoje aqui, sexta-feira, o pessoal vai estar curto. Pelo amor de Deus, fi. Aí, rapaz. O menino já vai parar o bagulho? Já vendo essas ideias de pegar duas vagas? É um chupi também, viu, mano? Se eu sou mais certinho aqui por aí. Deixa eu ver aqui, ó. Depois fica chorando aí. Chorando por quê, parceiro? Me bateram a porta no meu carro. Ah, deixa eu ver. Dá pra vir mais um pouquinho. Deixa eu vir mais um pouquinho pra trás, peraí. Tem que tomar cuidado pra não bater ali no bagulho amarelo ali, mano. Bateram na porta... Vem, vai pra frente. Pouquinha pra frente, vem aí. É, pouquinho. Vem aí, rapaz. Aí, deu. Tá bom? Deu, deu. Aí, rapaz. Aí fica chorando. Mas virou a porta do meu carro. Ah, se liga, xaraquinho. É a parada do lado... Mano, eu preciso baixar mais essa traseira. Tá feio demais essa traseira mais alta, velho. Tô parecendo o Teco, tá ligado? Já viu o Teco lá, o programador? Já vi, mano. Ele tem um Passat, ele anda com a traseira mó alta, parceiro. Eu vi, mano. E quando ele colocou os pneus... É, acho que era 15. É, os original, tá ligado? Eu vi que ele postou lá no Instagram. Parecia um... Aqueles carretão de frete, fi. Olha lá. Fih, o dia que eu ver ele, eu vou logo te levar fora do carro dele e colocar aquela música lá do... Carga pesada. Nossa, aí é foda, mano. Mano, caraca, ela inaugurou mesmo, Bob. Ficou louco, hein? Olha isso aqui. Caraca, olha o tamanho dessa pista, fi. Aí, vai tomar um couro, hein? Tomar um couro o quê, xara? Olha aí. Vixe, não te deu essa entradinha aqui, hein? Vixe, deve ser pra cá, né? Ixi, olha lá. Acho que é lá na frente, ó. Tem umas casinhas ali, ó. Vamos lá. Nossa, é longe, hein? Vambora. Chega aí, mano. Vamos lá ver, vamos lá ver. Ah, é hoje que o chip e tu vai tomar um pau. Ô, ô, ô. E aí, parceiro, beleza? Nós veio aqui participar. Não, não, teve uns problemas na pista aí, você deu uma parte ali agora, gente. Mas você nem sabia que nós ia chegar pra falar isso aí, rapaz? Não, é porque mesmo assim, chegou aqui um casal aqui, com crianças e tudo, eu desço e mando eles embora, porque a pista caiu ali, rachou, abriu, entendeu? Ah, entendeu. Não, demorou então. Valeu, valeu. Ô, Thiago, tá de sacanagem, rapaz. Ah, aí, ó. É sua culpa, mano. Que minha culpa, você que falou que o bagulho ia inaugurar hoje, rapaz. Mas o negócio se inaugurou, você não viu que a pista rachou alguma coisa assim? Caraca, hein, meu. Porque eu queria testar esse lugar aqui, hein. Sabe o que vai render hoje? O quê? Então, encontrinha. Mas o encontro só mais tarde, mano. Então, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou... Eu acho que eu vou... Eu vou lá invadir a oficina do meu pai lá, vou pegar um plotter sem ele saber, mano, e vou plotar caminhonete de qualquer coisa, só pra chamar atenção no evento, mano. Depois eu saco ele... Vamos pra lá, então, velho. Você vai me ajudar a plotar o bagulho? Ajuda, mano. Então, vamos embora, então, rapaz. Não precisa só fazer a plotagem perfeita, não, viu? Só põe o bagulho lá, só põe no encontro de carro que vai ter hoje. Mas pode deixar com bolha também, né? Não, pô. Também não é mal feito, não. É bagulho padrãozinho normal mesmo. Bora. Vamos lá pegar as nada. O que eu fiz aqui ontem, velho? Vixe, esse mapa tá vermelho aqui, mano. Só um outro aí, velho. Só um outro aí, velho. Eita, velho. É cruz verde ali. Mano, vou jogar um plotter aqui. Porque aqui é plotterzinho, tá ligado? Só pode dar aquela tratada mesmo, pra ficar diferenciado, pra não ficar um bagulho só vermelho. E ir pro encontrinho que vai ser lá na oficina. Pro encontrinho lá tá lotando, Zeta. A bagulho tá diferenciada, hein? Falar pra você, viu? Aí, meu irmão. Não sei se a Ju vai hoje, né? Eu tô achando que não, mano. Aqui, ó. Vamos jogar ela aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Parece que tá aqui mesmo. Tá reza aqui, peraí. Aí, meu irmão. Aí, aqui mesmo. Cadê o Thiago? Vai vir não? Oh! E aí, olha lá. Fazendo fumaceiro, olha lá. Ao invés de vir no embalo, vem devagarzinho a merda que dá ali, ó. Oh, fi! Vai, fi! Tá de sacanagem, né? Aqui, aqui. É bom, enfim, mano. Deixa eu escolher qual cor que eu vou jogar nela aqui, fi. É o vermelho não, o marinho não. Cara, tem uns azulzinhos aqui. Se bem que tem um catálogo aqui, né, mano? Acho que vou dar uma olhada nesse catálogo e ver uma cor diferenciada pra poder colocar. Aqui, ó. Tem a numeração certinha, ó. Bora, fi! Pega o rosa. Que rosa? Você tá louco? Você tá chapando, fi? Vamos pôr a cor de... Tá roubado a cena. Para com isso aí, mano. Tá maluco? Bom, me ajuda aí. Me ajuda a escolar a cor pra não colocar nela, hein, mano. Vamos lá. Aí, mano. Chiquei aqui. Passou o soprador. Nossa, essa cor ficou diferenciada, hein, ué? Azulzão. Quase igual o azul da Saba, fi. Olha isso aqui. Caraca! Vai roubar a cena do encontrinho, fi. Tá doido? É isso aí. Nossa... Deixa eu falar com o Thiago ali, mano, que eu já vou subir pra casa. Já vou tomar um banho, tá ligado? Dar uma descansada, porque aí mais tarde é evento. Deixa eu ver o que eu quero aqui, ó. Tem que fazer um bolinho pro chão, foi ele, viu? Ah, foi ele sim. Ó, sete e meia já, hein, mano. Ó, o evento começa lá umas nove horas. Vou ir pra casa tomar um banho, que o pessoal já deve estar indo pra lá, fi. Demorou? Eu também vou indo pra casa tomar um banho e eu colo lá. Fechou, então. É nóis. Demorou? Nóis. Valô, nós se encontram lá, hein? Aí sim, fi. Na veira, fi. Hoje, enquanto tem, vai voar. Peraí. Aí. Toma. Ah, braba. Esquece. Mas é que você é por aqui, né? Beleza, mano. Vambora. Eita, preola. Dois golzinhos aqui. Deixa o sol já se pôndo, ó. 2G2zão aqui, ó. Um mais baixo do outro. Tá, preola. Olha. Pegando tudo no chão, fi. Nossa, olha a faísca. Ah, ele foi pra lá. Eu vou ter que ir reto, né? Vambora. Partiu tomar banhozinho, suave. Mano, vou dar mais um salve na Júlia, que ela não atendeu hoje. Mas se ela atendeu, eu vou ver se ela quer ir no encontrinho, né, mano? Que dependendo, eu passo lá e busco ela, né, mano? Ela vem comigo junto com a realizona braba aqui. Vamos pra casa primeiro, né? Aí sim, mano. Deixa eu ver o que eu aqui e aqui. Tá preola. Já é 10 e meia, fi. Nossa, me atrasei pra caramba. Tiago já tá me xingando demais, fi. Pegar a braba aqui. Já vou meter mais lá pra encontrinho. Você é louco, xará. Vou roubar a cena, fi. Mas é bom que eu chegar um pouquinho mais tarde assim. Aqui já vai estar cheio o evento, tá ligado? Vai estar lotadão, pá. E aí eu já chego pra ficar brabo e o povo fica vendo. Geralmente eu chego cedo, tá ligado? Aí o que acontece? O povo não vê o bagulho na rodagem. Já vem parado só. Olha, raspando já no chão o bagulho. Você é louco. Ficou diferenciado, hein, mano? Essa daqui é pra brecar tudo, fi. Aê. Nossa, e o conforto do bagulho. Surreal, fi. Nossa. Brabo demais, fi. Virar direitinho aqui, mano. Vamos sair passando por ali. Que é mais de boa. Aê. Aê. Ó, mais uma lombadinha aqui no esquema. Aê. Toma, ó. Você é louco. Aqui pega no chão mesmo, hein. Tá doido. Eita. A polícia rodando aí no bairro. Nossa. Se está parado ali, eu já vou passar aqui, mano. Aí, eu posso apertar a quebrada aqui, né, fi, ó. Mais uma lombadinha estralando aqui, ó. Toma. Ó, essa daqui não pegou não. Essa daqui é... Aí, pegou só o traseiro. Virar aqui, ó. Caralho, é quebrada aqui. Tá como, fi? Eita, pô. Eita. Opa. Encosta, encosta. Ih, rapaz. Agora, deixa eu parar aqui, mano. Opa, algum problema? Vai. Quem que mandou encostar, velho? Ah, não, velho. Deixa do carro. Pai, vamos pra cima. Tá, é só um minuto. Isso está atrapalhando o trânsito aí, ó. O rapaz não quer sair. Eu não vou conseguir abrir a porta aqui, ó. Rapaz, mano. Tinha que ser ela, viu, mano? Tinha que ser ela, viu, cara? Pai. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Pra que isso tudo, velho? Caraca, viu, mano? E aí, Meliante? E esse carro? Uai, o que que tem esse carro? É roubado. Que? Ô, minha senhora, você já me parou várias vezes. O carro é meu, uai. Documento e habilitação. Vai. Tá no porta-luva ali. Tá no porta-luva ali. Pode pegar ali. Meu Deus do céu, viu, mano? Na moral, cara. Essa policial sempre vem encher meu saco, velho. Achei que ela tinha sumido da cidade, mano. Moral. Pode baixar a mão? Chapa, pode sim. Chapa, que chibungo. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Pegar a documentação. Meu Deus do céu, viu, cara? Pelo amor de Deus, mano. Certo aí, mano? Opa. Certo aí? Tá tudo certo aí. Beleza. Isso não tá legalizado. Tá bom até a peixe de turma aí. Aqui é uma Hilux? É, uma Hilux. Só é tá Hilux. Tá no meu nome já. Ô, ô, Steve. Oi. É, pra gente entrar na polícia, tem que fazer visão oculista, não tem não? Exame? Tem, tem, tem. É, eu acho que eu tô lendo aqui que é vermelho e tá azul. É porque, é que assim, eu vou ser sincero, eu tô indo pra um evento ali na minha oficina e aí eu... Ah, 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 eu te perguntei? Ah, sei lá. Agora você pode falar o porquê, tá azul? É porque eu tenho um evento pra ir, eu coloquei, é um plotters daí, se vocês quiserem eu tiro, eu plotei só pra ir no evento. Ah, se vocês quiserem? É. Lógico que é um boquete, vai, começa. Sério? Aham. Caraca, viu, mano? Tirar essa merda aqui, velho. Aí, tirei. Pronto? Aí, ó, tirei tudo. Tô liberado já? Tá liberado. Opa, beleza, obrigado, velho. Ah, deixa o carro. Como assim, deixar o carro? Deixa o carro, o carro está rebaixado e com roda. É sério isso? Você vai prender meu carro? Ah, você quer o quê? Quer sair também? Quer falar assim, eu paguei a polícia e saí livre. Vai embora. Não, mas o meu carro está no... Tem que... Tem que... Tem que... Está legalizado? Não, não está. Eu ia legalizar amanhã. Eu comprei o carro recentemente. Agora você legaliza. Você é segunda-feira. Você me paga, eu sou pilantra. Você não vai falar para o meu pai. Ela está de perseguição comigo. Toda vez ela quer me prejudicar. Toda vez, mano. Só que as vezes que ela me para, está tudo certinho. Justo hoje que eu plotei a caminhonete e rebaixei a pilantra. Vai lá. E aí, lá. Feito eu tirar tudo... O que está me ligando aqui? E olha o Thiago aqui. Deixa eu atender aqui, meu irmão. Alô? Oi, Chepito. Ô. Cadê você, filho? Daqui a pouco já está acabando o negócio aqui, mano. Cadê? Eu dei mó merda aqui, filho. Fiquei sem carro, filho. Te roubaram? Te roubaram. Que fosse bom. Eu saí aqui do condomínio, descendo aqui a avenida da favela, tá ligado? Aqui do... Da... Da pracinha, tá ligado? É... Estou ligado, estou ligado. Filha da mãe daquela policia... É, do Campinha. Aquela policial filha da mãe. É Kate, tá ligado? Ah, Marrone Kate. É, me parou aqui, filho. Fez eu tirar tudo o plotter, tirei o plotter. Já é uma e meia, velho. Tirei tudo o plotter do bagulho. Sabe pra quê? Pra poder prender o carro mesmo assim. Nossa, que pior. Estou indo embora pra casa a pé. Ainda bem que eu estou perto do condomínio. Amanhã, mano, amanhã eu vou falar com o meu pai e tentar buscar... Eu só posso tirar o carro segunda-feira, porque hoje é sexta, né, mano? Nossa, que pior. Tem que pagar a diária de sábado. Ah, é filha da mãe essa minha mulher aqui. O que é dela está guardado. Você vai ver se eu não vou armar um bagulho contra ela, filho. Isso, vai ver. Demorou, demorou, mano. Fechou, é nóis, mano. Tamo junto. Moral, é pilanta do cara. O que é dela está guardado, parceiro.